Antes de ver esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, beleza? Deixa aquele like gostoso, aquele like gostoso para dar uma alavancada no crescimento da própria Taverna de Sovica, valeu? Aqui embaixo do vídeo, é aqui, aqui ó, aqui ó, aponta aí, é, isso, vai ter a descrição do cara lá, a página do Facebook. Facebook é só o perfil LucasRat, o Instagram é CasRat, arroba CasRat, é isso aí galera. É o Merchand, cara, o Merchandise aqui. Merchandise, acabei de conhecer o mano, falei assim, vamos fazer o bagulho. Não, solta aqui, mano, que maluco é firmeza, ó, se inscreve no canal do cara, maluco é firmeza. Valeu? Vem beber na Taverna, porque aqui a loucura acontece, cadê a bebida, cadê a bebida, cadê a bebida? Cadê a bebida? E aí, reflita, agradeça, seja grato por tudo nessa vida. Eu sou Leandro e estou aqui agradecendo por tudo que eu tenho. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado. Obrigado.